Neste último bloco do debate, os candidatos fazem as considerações finais. Cada um tem um minuto para essas considerações. A ordem dos candidatos foi definida por sorteio. O primeiro a fazer é Ronaldo Caiado. Senador, o senhor tem um minuto. Eu quero me dirigir ao senhor, à senhora que estão nos assistindo e dizer que essa eleição não é apenas para eleger um governador, mas para eleger uma nova forma de governar o Estado de Goiás. Você que está decepcionado, ansioso, vendo tanta corrupção, assistindo hospitais fechados, vendo o apoio à área das universidades faltando pagamento, o passe livre sem ser dado ao jovem, você que assiste hoje à falta da merenda escolar, diante de tudo isso, eu quero lhe transmitir uma mensagem e dizer com muita tranquilidade. Goiás é muito maior do que tudo isso. Goiás é muito mais forte do que tudo isso. E tenha certeza, em pouco tempo recuperaremos a política em Goiás. Obrigado, candidato Daniel Vilela. Um minuto para as suas considerações finais. O mundo mudou muito nesses últimos 20 anos. Ferramentas que modificaram as relações na sociedade, como Facebook, WhatsApp, iPhone. Mas eu pergunto a você, e a política goiana mudou? Nós temos os mesmos personagens de sempre. Caiado, que admite que está há mais de 30 anos na política, mais de 40 anos como médico, ninguém consegue identificar uma ação dele na saúde pública do nosso Estado. Aliás, ele nunca atendeu pelo SUS. Marconi, com a série de sucessivos escândalos aqui no nosso Estado. Essa é a velha política que nós temos que deixar para trás. Goiás precisa avançar, se modernizar, ter uma gestão eficiente, que combata efetivamente a corrupção nesse Estado, que utilize os mais modernos instrumentos de gestão. Isso é possível, é por isso que decidi ser candidato. Sei que estou pronto e preparado para fazer um governo inovador, um governo com sensibilidade social, que atenda o setor produtivo, mas que também ampare a população mais humilde. Muito obrigado a todos vocês. Pela ordem do sorteio, candidata Cátia Maria. Bom, fazer um governo é importante que as pessoas tenham compromisso. E o que nós percebemos aqui é que todos eles agora falam em cuidar do povo, em cuidar das pessoas. Mas tanto o Caiado, o DEM, o MDB, já tiveram a oportunidade e sempre defenderam os grandes. Foi o governo do PT que levou o Minha Casa Minha Vida, que descentralizou com os institutos federais, que fez CEMEIs para atender as crianças, com o Bolsa Família. No governo Lula tivemos pleno emprego. Hoje tivemos a honra de ter o nosso candidato a presidente, o Haddad, que vai voltar essas políticas todas. E eu quero pedir para você, me dê essa oportunidade de ser a governadora de Goiás, para fazer um governo com um olhar generoso, cuidando das pessoas que mais precisam, mas com um pulso firme, vote no PT de ponta a ponta, para trazer de volta as políticas públicas que deram certo no governo federal e aqui nós faremos como modelo em Goiás. Obrigado, candidato Zé Eliton. Bom, eu quero chamar cada amigo ouvinte, cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, chamar uma reflexão. Hoje nós observamos uma operação deflagrada contra o ex-governador Marconi Perillo. Há nove dias de uma eleição e coincidentemente o momento que nós estamos crescendo em todas as pesquisas de opinião pública. Estranho. Mas é claro que eu confio muito, sempre, nas instituições, no Estado Democrático de Direito. E assim eu haveria de me posicionar sempre, em todos os momentos. Mas eu quero falar a você, jovem que usa o seu passo estudantil todos os dias. A você que vai na escola e é bolsista do programa Bolsa Universitária. A você que está agora em uma das unidades hospitalares do Estado, o Gol, o Hugo, a HGG. A você que recebe o Renda Cidadã. A você que está em um dos colégios militares do Estado. Você que é professor e recebe o PIS Nacional de Educação. Você que é servidor público e está com o seu salário nas contas daqueles que recebem dia 30. É este o governo e o Estado que eu vivo. É assim que eu quero que o Goiás avance mais. Obrigado, candidato. E para encerrar, o candidato Wesley Garcia, por favor, um minuto. Olha, eu aprendi com a minha mãe, a professora Márcia, que nós temos que ter dignidade e coragem. Quero aqui abdirigir a cada um de vocês. Eu tenho apresentado muita dignidade. Minhas mãos são limpas. Eu não tenho atrelamento com corrupção. É verdade, eu nunca tive mandato. Eu não tenho experiência que esses aí têm. A minha experiência é do povo, é da classe trabalhadora. Tenho muita dignidade de falar que a minha filha Sofia, a minha esposa Claudete, pode andar de cabeça erguida, porque sabem bem o homem e de caráter que sou. Quero governar Goiás para você, que não aguenta mais tanta morota, mentira, que está indignado com tanta corrupção. Quero voto de protesto, o voto ideológico, o voto consciente, o voto dos indecisos. Eu quero o voto do povo trabalhador. Quero ter a chance de mudar de verdade a história do nosso povo. O meu número é 50. Muito obrigado, candidato. E nós estamos fechando este debate, mas antes de encerrar, eu quero chamar a minha colega Fernanda Arcanjo, que está nos bastidores do debate. Fernanda. Achou que eu não fosse aparecer no Goiás Recorte hoje, hein, Magno? Parabéns primeiro pela condução desse debate de altíssimo nível. Tenho certeza que nós colaboramos muito hoje para a cidadania, para formar a opinião de quem está em casa. É muito bacana a gente ter essa oportunidade de reunir os candidatos e que todos possam falar sobre as propostas para o Estado em relação à saúde, educação, corrupção. Foi um tema muito abordado. Aqui nos bastidores, muita gente trabalhou, muita gente assistiu também. Aqui estão os assessores dos candidatos, que acompanharam tudo desde o começo. Centenas de profissionais reunidos aqui. Quero parabenizar todos também. Mostra quantas pessoas trabalharam aqui. Muitas câmeras. Lá fora também tem Secretaria Municipal de Trânsito nos ajudando aí na logística. Polícia militar. Então, a gente só tem a agradecer ao telespectador que nos confia essa missão de informar e levar até você esse debate aqui, que foi proveitoso, né, Magno? Como é que estão as pernas? Me conta. Doendo absurdamente. Eu passei a maior parte do tempo de pé e elas reclamaram dolorosamente. Então, aqui termina o debate entre os candidatos ao governo de Goiás. A Record TV Goiás espera que as ideias, projetos e até confrontos registrados aqui no estúdio tenham ajudado a você, eleitora, a fazer a sua escolha no dia 7 de outubro, que literalmente vença o melhor para Goiás. Muito obrigado à senhora. E aos senhores que nos prestigiaram e aqui no estúdio. E acompanhem nós nos nossos telejornais, neste sábado, a repercussão deste debate. Obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa noite. E aí 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 Obrigado.